Você faz parte da história a partir de agora ao vivo com a gente, seja onde você estiver. Vai subir a bola, tá valendo pra você que é fã de basquete. Frente, a equipe francana. Elinho, pra sexta, Elinho. Três a dois no placar, os primeiros pontos do São Paulo. Tirar um pouco do jogo da Elinho. Marquinhos, encara a marcação, vai pra cima do Jardim. Faz o chute pra dois pontos, bota lá dentro. São Paulo na frente, quatro a três. Ok, junto com o Xamel, que se recupera de uma contusão no cotovelo direito. Rebote ofensivo importantíssimo do São Paulo com Marquinhos. Franco, o barulho é ensurdecedor. Lucas Mariano, girou, dois, a pauta. Sua elasticidade, com as suas cravadas, com o seu jogo dominante também. E olha só o Marquinhos botando lá dentro. Pra retratar o nervosismo, até volta ele agora. Jardim, o cortou e dancou. O sniper, né, argentino, pra ver se consegue converter essa primeira bola. Opa! Agora sim. Basta de uma bolinha de três. O Scala tá na partida. Caboclo, linda! Bola de Bruno Caboclo. Boa pra você. Jogo um semifinais do NBB de Natoque de Franca, interior de São Paulo. David Jackson, linda bola. 14 a 11. O vídeo curta é um segundo. Você curte, o YouTube entende que você tá gostando. Espalha a transmissão pra mais gente. Que linda a bola do Marquinhos. Oito de posse, Jorginho. Girou pra cima do Bennett. Que bola! Jorginho! Aperta a marcação, Lucas Mariano! E vem pra tanque! Termina o primeiro período. Fim de primeiro período. Pra você que nos acompanha ao vivo. 18 para o Franca, 14. Para a equipe do São Paulo. Solta o... Lucas Dias. Vai pra cima da marcação. Gira e bota lá dentro. Lucas Dias bota lá dentro. Aqui em Franca. Olha a velocidade do Adiel. Lá em cima pro Lucas Dias. Ele bota lá dentro. Passe Dória. Trabalha com o Bennett. Cortou pro meio. Aí é faca quente na manteiga. Aí é cordeiro o Bennett. Na sua maior essência. Jogos 4 e 5 aqui em Franca. Por conta da melhor campanha do Franca na primeira fase. Adiel! Bola de 3 dele. Coelho. Pra dois. Lá dentro. Foi andando, andando. Ninguém marcou ele e falou... Tá comigo! Tanto em ritmo de jogo. Hoje também tá revezando. Uou! Chorou! Rodopiou! E caiu essa bola do Lucas Dias. De quadro. Mas o Caboclo é muito mais necessário, eu acho, no São Paulo. Né? De tempo de quadro. A bola dele aí. Bruno Caboclo. De cuidado com ele. Mesmo sendo um jogo decisivo. Sabendo que a série é longa. Coelho. Bela bola pra dois pontos. Passa o Dornelles, Cadum Guimarães nos comentários. Você com a minha narração, Guilherme Maia. Ao vivo aqui do Pedrocão. Linda bola de 3. O Franca abre 6 de vantagem. 30, César e Franca. 24, São Paulo. Mas o Coelho já vem na resposta. Já estourou em faltas. O São Paulo tem mais uma pra fazer. Jorginho faz o passe com o Lucas Mariano. Bola lá em cima. Lucas Dias. Segue na frente a equipe da casa. Vem Bruno Caboclo. Encara a marcação. Lucas Mariano fecha a porta dele. Caboclo. Linda bola. Lucas Dias pra 3. Não cai. É bate do Lucas Mariano. O Marcio quer falar. O Cadum quer falar. A bola não para. Eu acho que... Caboclo pra 3. Caia a bola dele. Pediu pra abrir. Coelho vai pra cima. Faz o break. Chute. Bota lá dentro. O São Paulo. O Chamel não joga mais o campeonato. Deve passar por uma cirurgia no cotovelo. E o Tayroni vai pro jogo hoje. Preserve. Olha só o Lucas Mariano. Tentou uma. Tentou duas. Agora sim. Extra aí o Franca. Pra ponto. A Jorginho pra 3 pontos. Bote São Paulo. Eu venho. Tricolor Paulista com Coelho. Caboclo pra 3 pontos. Trabalho com escala. Lucas Dias livre. 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 Ele não perdoa. Acompanha por todo o Brasil e o mundo. Coelho fez o corte. Deixou no chão. Márcio 2 e a falta. Não caiu a bola do Lucas Dias. Vem São Paulo. Bennett. Botou velocidade e fez o parcelinho pra 3 pontos. Lucas Dias. David Jackson. Bateu pra dentro o toco. Tava faltando. Tava faltando o toco dele. Bruno Caboclo. Vem São Paulo. Marquinhos. Bateu pra dentro o Marquinhos. Marquinhos. Estoco do Lucas Dias. Passe. Adiel lá em cima. Lucas Dias. Falta. Falta do Coelho pra cima dele. Dois lances livres. Segurar o jogo. Franca mesmo tendo com jogadores mais altos. O mismatch em alguns momentos. Olha que bolasso. Vem Jorginho no passe. Presentaço pro Caboclo. Bennett pra sexta. 28. Dois minutos no relógio pra terminar o terceiro período. Bennett pra 3. Pra 3. Pra 3. Pra 3. Pra 3. Pra 3. Trabalho com o Jonathan. Jonathan abriu lá na esquerda pro Jorginho. Pra 3. Pelo período. Cordeiro Bennett. Elinho voltou com o Bennett. 5 de posse. Bateu pra dentro. Bennett pra sexta. Pra 5. Fake aqui em cima. Que jogada do Bennett. Vem Franca. Lucas Dias. Boa dia. Trabalho com o Coelho. Pra 3. Coelho. Jackson. Lucas Dias. Lucas Mariano. Girou. Passou por um. Passou por dois. Cravou. Que jogada. No Flamengo. Já chegou no São Paulo conquistando o título da Basketball Champions League Américas. Coelho. Bateu pra dentro. Botou lá dentro. Soltou a bandejinha de esquerda. O Lucas Mariano próximo pra dar o todo. Jorginho pra 3. Ponto. Nossa senhora. Marcação do Jorginho pra cima dele. Pediu bola a Marquinhos. Pra 3. Mais. Bola de 3. Importantíssima do Marquinhos. O Jorginho pra 3. Ah. Resposta. Essa pessoa, hein. avisa, posta nas redes sociais. Fala que tá um jogaço. Manda um link nos grupos. Olha o Marquinhos acabando com o jogo. O Nacional não se intimida aqui em Franca. David Jackson bate pra dentro. Bota lá dentro o David Jackson. Aparecendo também no momento grande. E agora foi todo mundo pra frente. O Jorginho falou. Ninguém vai receber a bola aqui, não? Jorginho. De 3. Ele veio. Ele assumiu. O Jorginho também tá on fire. No passe. Jonathan pra 3. Pontos. Jonathan. Elinho. Pra Coelho. E aí? De 3. Cai! A bola do Coelho! Franca. É do Franca. É do Franca. O César e Franca Basquete vence o jogo 1 da semifinal. 80 Franca.